Tem criminoso fingindo que é funcionário de hospital para arrancar dinheiro de parentes dos pacientes. Larissa Dourado, não dá pra acreditar, as pessoas se aproveitam naquele momento de fragilidade, né? Você tá ali com uma pessoa que você ama internada, às vezes até em estado grave, e a pessoa ainda se aproveita disso. Exato, viu Manoela? Eles se passam por um médico, né, que se identifica como diretor da regulação aqui do estado, que entra em contato com as secretarias municipais de saúde para ter acesso a esses dados desses pacientes, e a partir daí entra em contato com os familiares para fazer cobranças, falando que eles precisam pagar por exames, remédios, mas tudo isso não passa de um golpe, porque todo serviço oferecido pelo Sistema Único de Saúde, nos atendimentos tanto estadual quanto municipal da rede pública aqui do nosso estado, a gente sabe que não tem nenhum custo para essas pessoas, mas infelizmente no momento de fragilidade elas acabam caindo nesse golpe. Por isso que a gente vai conversar ao vivo agora com o Luciano Moura, que é subsecretário de Atenção Integral à Saúde e Vigilância em Saúde, e vai trazer mais informações a respeito disso para alertar a população, para poder deixar as pessoas orientadas, tanto a população, na verdade, os parentes desses pacientes, quanto também as secretarias municipais que trouxeram essas denúncias para a Secretaria Estadual de Saúde aqui de Goiás. Bom dia para você, Luciano. Conta para a gente quais foram as primeiras denúncias, em quais municípios que vocês receberam essa questão desses golpes que estão sendo aplicados por esses criminosos. Bem, nós recebemos a informação dos municípios, inicialmente, dos municípios de Paraúna e Goianápolis, e essas mensagens, a partir dessas primeiras denúncias, começaram a circular nos grupos. Essa pessoa estaria se passando pelo diretor médico de regulação do estado de Goiás, inclusive pedindo informações sobre os pacientes. Então, a gente imagina que essa é a primeira fase, seria a primeira fase, inicialmente, pedir informações sobre os pacientes. Imediatamente, já acionamos as autoridades policiais, justamente com o propósito de coibir a próxima fase, que seria a cobrança de valores indevidos. A gente sabe que no SUS não existe cobrança de valores, não existe passar paciente na frente, oferecer qualquer vantagem em relação a esse tipo de situação. O critério que a gente tem para os pacientes é realmente critério médico, clínico, de gravidade. Então, nós devemos alertar a população para que não caia nesse tipo de situação. A gente sabe hoje que o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação. Muitos municípios, o próprio estado, utiliza ou pode utilizar essa ferramenta, mas que qualquer tipo de cobrança, ela é indevida para os pacientes do SUS. E aí, Manuela, o Luciano estava me contando que esse médico que eles utilizam o nome, utilizam a foto, ele faleceu, inclusive, no período da Covid-19, né? Exatamente. Até uma forma de dar mais consistência às mensagens, eles utilizam a foto de um médico que foi a óbito em Mato Grosso, o médico não é nem aqui de Goiás, né? Ele foi a óbito vítima de Covid-19. E aí, para dar mais ênfase ao caso, até a conversa, e fazer realmente confusão aí na cabeça, tanto das pessoas quanto dos profissionais, porque eles não mandaram mensagem somente para pacientes, mas para profissionais de saúde, para secretários municipais. Então, eles utilizam dessa foto, dessa imagem, e aí, quando o serviço de inteligência da polícia foi investigar, identificou que realmente é o médico que tinha ido a óbito, né? Então, a partir daí, nós identificamos que isso não se passava, não se passa de um golpe, e aí ficou alerta para toda a população. Muito obrigada, Luciano. Então, reforçando para você, que teve um contato como esse, de alguém querendo cobrar por algum serviço no Sistema Único de Saúde, entre em contato com a polícia militar, a polícia civil, que já está investigando esses casos de golpes, como o Luciano falou, nessas duas cidades aqui do interior do Estado, e para que tenha aí mais, na verdade, atenção, né, Manuela? Porque por mais que a gente esteja fragilizado, num momento difícil de um familiar, um ente querido que esteja doente, a gente precisa ter atenção para não ser enganado por esses criminosos. Isso é muito delicado, né, Larissa? Porque a gente sabe que a família, às vezes, não tem acesso a nenhum tipo de informação, acha que, de fato, está fazendo aquilo que deve ser feito, mas não, como o Luciano está trazendo o alerta, isso não existe. Não existe essa cobrança, tá, gente? Imagina só se usaram até uma imagem de um médico que já até faleceu, que falta de respeito isso, tá? Os profissionais de toda a regulação do Estado são sérios, fazem esse trabalho com muito cuidado, com muita cautela, para sempre garantir o melhor para todos os pacientes, para toda a população, e aí vem bandido e fica fazendo isso, se usando desse momento de fragilidade das pessoas. Tomem muito cuidado. Teve alguma dúvida? Entre em contato na direção do hospital, entre em contato com o médico, entre em contato na ouvidoria do Estado, entre em contato na Secretaria de Saúde do Estado, que você vai ter tudo esclarecido. Não passe dinheiro. Isso não existe. Obrigada, Larissa, obrigada, Luciano, pelas informações e parabéns pelo trabalho deles à frente da Secretaria de Estado de Saúde. 7h52 da manhã.